A MENSAGEM DO PAPA FRANCISCO Queridos amigos e irmãos, estamos terminando a leitura e a reflexão sobre a mensagem do Papa Francisco a respeito da Jornada Mundial da Paz, que tem como tema a fraternidade e caminho para a paz. Muitos irmãos e irmãs, diz o Papa, continuam a viver a experiência dilacerante da guerra, que constitui uma grave e profunda ferida infligida à fraternidade. Há muitos conflitos que se consumam na indiferença geral. E a Igreja tem por missão levar o amor de Cristo também às vítimas indefesas das guerras esquecidas, através da oração pela paz, do serviço aos feridos, aos famintos, aos refugiados, aos deslocados e a quantos vivem no terror. De igual modo, a Igreja levanta sua voz para fazer chegar aos responsáveis, diz o Papa, o grito de dor desta humanidade atribulada e fazer cessar, juntamente com as hostilidades, todo o abuso e violação dos direitos fundamentais do homem. Por este motivo, o Papa Francisco dirigiu um forte apelo a quanto semeiam violência e morte, com as armas, dizendo, Naquele que hoje considerais apenas um inimigo a abater, redescobriu o vosso irmão e detende a vossa mão. Renunciei à via das armas e ide ao encontro do outro com o diálogo, o perdão e a reconciliação, para reconstruir a justiça, a confiança e a esperança ao vosso redor. Nesta óptica, torna-se claro que, na vida dos povos, os conflitos armados constituem sempre a debilitada negação de qualquer concórdia internacional possível, originando divisões profundas e dilacerantes feridas que necessitam de muitos anos para se curarem. As guerras constituem a rejeição prática de se comprometer para alcançar aquelas grandes metas econômicas e sociais que a comunidade internacional estabeleceu. Mas, enquanto houver em circulação uma quantidade tão grande como a atual de armamentos, poder-se-á sempre encontrar novos pretextos para iniciar as hostilidades. Por isso, o Papa diz o seguinte, faço-meu o apelo lançado pelos meus predecessores a favor da não proliferação das armas e do desarmamento por parte de todos, a começar pelo desarmamento nuclear e químico. Não podemos, porém, deixar de constatar que os acordos internacionais e as leis nacionais, embora sendo necessários e altamente desejáveis, por si só, não bastam para preservar a humanidade do risco de conflitos armados. É preciso uma conversão do coração que permita a cada um reconhecer no outro um irmão do qual cuidar e com o qual trabalhar para juntos construírem uma vida em plenitude para todos. Este é o espírito que anima muitas das iniciativas da sociedade civil, incluindo as organizações religiosas a favor da paz. E o Papa Francisco espera que o compromisso diário de todos continue a dar fruto e que se possa chegar também à efetiva aplicação no direito internacional do direito à paz como direito humano fundamental, que é um pressuposto necessário para o exercício de todos os outros direitos. O horizonte da fraternidade apela ao crescimento em plenitude de todo homem e mulher. As justas ambições de uma pessoa, sobretudo se jovem, não devem ser frustradas nem lesadas. Não se lhes deve roubar a esperança de podê-las realizar. A ambição, porém, não deve ser confundida com prevaricação. Pelo contrário, é necessário competir na mútua estima. Mesmo nas disputas, que constituem um aspecto inevitável da vida, é preciso recordar-se sempre de que somos irmãos. Por isso, é necessário educar e educar-se para não considerar o próximo como um inimigo nem o adversário que deve ser eliminado. A fraternidade gera a paz social, diz o Papa Francisco, porque cria um equilíbrio entre liberdade e justiça, entre responsabilidade pessoal e solidariedade, entre bem dos indivíduos e bem comum. Uma comunidade política deve, portanto, agir de forma transparente e responsável para favorecer tudo isso. Os cidadãos devem sentir-se representados pelos poderes públicos no respeito da sua liberdade. E, em vez disso, muitas vezes, entre cidadão e instituições, interpõem-se interesses partidários que, de forma nesta relação, favorecem a criação de um clima perene de conflito. Um autêntico espírito de fraternidade vence o egoísmo individual que contrasta a possibilidade das pessoas viverem em liberdade e harmonia entre si. Tal egoísmo desenvolve-se socialmente, quer nas muitas formas de corrupção, que hoje se difunde de maneira capilar, quer na formação de organizações criminosas, desde os pequenos grupos até aqueles organizados a escala global. Estes grupos, que depois minam profundamente a legalidade e a justiça, ferem o coração e a dignidade da pessoa. Estas organizações ofendem gravemente a Deus, prejudicam os irmãos, lesam a criação, revestindo-se de uma gravidade ainda maior, se tem conotações religiosas. O Papa depois nos convida a pensar no drama dilacerante da droga, com a qual se lucra desafiando leis morais e civis, na devastação dos recursos naturais e na poluição em curso, na tragédia da exploração do trabalho. Pensemos nos tráficos ilícitos de dinheiro, como também na especulação financeira, que muitas vezes assume caracteres predadores e nocivos para inteiros sistemas econômicos e sociais, lançando na pobreza milhões de homens e mulheres. Pensemos na prostituição, que diariamente ceifa vítimas inocentes, sobretudo entre os mais jovens, roubando-lhes o futuro. Pensemos no abomínio do tráfico de seres humanos, nos crimes e abusos contra menores, na escravidão que ainda espalha o seu horror em muitas partes do mundo, na tragédia frequentemente ignorada dos imigrantes sobre quem se especula indignamente na ilegalidade. O Papa Francisco lembra o que João XXIII escreveu mais de 50 anos atrás. Uma convivência baseada unicamente em relações de força, nada tem de humano. Nela, vêm as pessoas coactadas à própria liberdade, quando, pelo contrário, deveriam ser postas em condição tal que se sentissem estimuladas a procurar o próprio desenvolvimento e aperfeiçoamento. Mas o homem pode converter-se e não se deve jamais desesperar da possibilidade de mudar de vida. O Papa Francisco disse que gostaria que isto fosse uma mensagem de confiança para todos. mesmo para aqueles que cometeram crimes hediondos, porque Deus não quer a morte do pecador, mas que se converta e viva. E aqui o Papa Francisco lembra as condições desumanas de muitos estabelecimentos prisionais, onde, frequentemente, o preso acaba reduzido a um estado sub-humano, violado na sua dignidade de homem e sufocado também em toda a vontade e expressão de resgate. A Igreja faz muito em todas estas áreas, a maior parte das vezes, sem barulho. E o Papa diz que precisamos fazer ainda mais, na esperança de que estas ações desencadeadas por tantos homens e mulheres corajosos possam cada vez mais ser sustentadas de forma leal e honesta também pelos poderes civis. Trabalhar pela paz é criar fraternidade. Em primeiro lugar, considerar o outro irmão. O outro pode ser a pessoa mais arada deste mundo, pode ter cometido crimes, mas nós devemos considerar esta pessoa como capaz de poder mudar a sua vida. Esta visão de esperança vai proporcionar a todos os homens a possibilidade de uma vida nova. Nós, considerando-os como irmãos, considerando-os como filhos de Deus, dando a eles a graça de um resgate pleno de suas vidas. Que nós possamos todos empreender este caminho da fraternidade para colaborar na construção da paz no mundo inteiro. Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.